trigonométricas. Veja bem, seno x, um ângulo qualquer, temos tangente de x, que é o mesmo que seno de x sobre cosseno de x, para todo x, diferente de π sobre 2 mais kπ, onde k determina quantas voltas é dado completa dentro do ciclo trigonométrico. Cotangente é o inverso da tangente, então você tem cosseno sobre seno, para todo x, diferente de kπ. Secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x, para todo x, diferente de π sobre 2 mais kπ. Cosseno de x é igual a 1 sobre seno de x, para todo x, diferente de kπ. E aí a gente tem um exemplo, ok, que a gente vai estar dando para você ali dentro do problema. E aí a gente tem um exemplo aqui, dado secante de x, que é igual a raiz de 2 sobre 3, ele está falando que a secante de x é a raiz de 2 sobre 3, determine o cosseno de x. Bom, temos que secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x. Ele falou que secante aqui nesse cálculo vale raiz de 2 sobre 3. Então a gente tem aqui, ó, secante de x sendo raiz de 2 sobre 3, igual, preste atenção, 1 sobre cosseno de x. Multiplica cruzado, fica raiz de 2 cosseno de x, ou seja, o cara subiu lá, e 3 vezes 1, que é 3. Está multiplicando, passa dividindo. A gente tem 3 sobre raiz de 2, e aí a gente vai fazer a chamada racionalização, que é a raiz de 2 sobre 2. 3 multiplicado por raiz de 2, 3 raiz de 2, 2 vezes 2, 4, raiz quadrada de 4, 2. Então, cosseno de x é igual 3 raiz de 2 sobre 2. Na verdade, seria mais ou menos, né, porque a gente faz o cálculo ali da raiz. Não, mais ou menos não, esquece que eu falei, porque aqui houve uma racionalização. Então a conta acaba aqui mesmo, 3 raiz de 2 sobre 2. Agora, falando de relações ou relação trigonométrica fundamental, nós temos o seguinte, ó. Dado o ciclo trigonométrico, né, essas paradas que tem trigo, às vezes não me faz muito bem, olha só. Você tem o trigo, né, o ciclo trigonométrico, né, e aí vamos chamar a reta, das ordenadas, esse ponto de B e esse ponto de B', que ele é dentro do círculo trigonométrico. E aqui, em relação às abscissas, né, a reta de x, vou marcar um ponto aqui, chamar de A', e aqui de A. Formando um triângulo O, M, M, uma linha, né, nós temos o ângulo Ux e temos esse intervalo aqui, ó. Logo, O, M, de O a M, a gente temos o valor 1, né, que na verdade a gente coloca 1 aqui. Temos 1. E O, M linha, O, M linha, a gente tem o quê? A gente tem o cosseno dentro dessa situação. O O, M duas linhas é igual a M linha, ou seja, o O, M linha, é igual ao O, M duas linhas, então a gente vai ter o seno. A partir dessa situação, o que a gente vai ter? No triângulo retângulo, O, M linha, M, por Pitágoras temos M, M linha ao quadrado, né, você vai ter M, M linha ao quadrado, somado com O, M linha ao quadrado, que é igual a O, M, sendo que M, M linha, é seno de X, O, M linha, é cosseno de X, e por último, O, M vale 1 naquela sequência, ok? Dada dentro daquela situação. Então, a gente vai ter seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que vai dar o que chamamos de relação fundamental. E aí, como é que a gente aplica? Relação fundamental, ela é excelente para resolver diversos problemas relativos a seno, cosseno, tangente, secante, cosecante, etc. E aí, vamos lá. Quais os valores de A temos em seno de X igual a A mais 1 e cosseno de X igual a A? Pega-se a relação fundamental e substituímos. A mais 1 ao quadrado, mais A ao quadrado, mais seria, né, 1 aqui, tá certo, seria 1 ao quadrado, não, é 1. Logo aqui, trabalhando isso aqui, fica quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais A ao quadrado, igual a 1. São simétricos porque se eu pegar esse 1 e passar para lá, vai ficar negativo. Então, já posso cortar aqui mesmo. Ficando 2A ao quadrado mais 2A igual a zero. Observa que o 2 e o 2 são múltiplos entre si, possuindo um divisor comum, que é o próprio 2. Então, 2A ao quadrado dividido por 2, A ao quadrado. 2A dividido por 2, a gente vai encontrar A. Fatorando, a gente vai ter A que multiplica A mais 1. Primeira raiz a gente tem como zero e a segunda raiz como menos 1, ok? E assim, mais ou menos, a gente utiliza essa relação fundamental, que é uma chave na roda. É bom você entender como usá-la, porque ela resolve muitos problemas relativo à trigonometria. Valor de uma expressão trigonométrica. Exemplo. Temos o seguinte, temos seno de x igual a 1 meio, no intervalo entre zero e π sobre 2. Inclusive, quando você tem menor ou igual, você está incluindo o zero. Se tivesse o símbolo só, o símbolo de menor, o zero não estava incluído dentro do intervalo. Assim como o π sobre 2, quando a gente tem menor ou igual, a gente está incluindo o π sobre 2. Se não tivesse o igual, o π sobre 2 não estava incluído dentro do intervalo. Isso é muito importante você ter em mente, ok? Então, você vai ter o intervalo entre zero e 90 graus. E ele quer saber, y igual a 2 vezes tangente ao quadrado de x, mais secante ao quadrado de x. Veja bem, você tem, temos, dentro aqui você tem o seguinte, que o seno de x, quando dá meio, no intervalo entre zero e 90, você tem 30 graus. Se fosse uma outra situação, para você encontrar o cosseno, você utilizava a relação fundamental. Mas este não vem ao caso, e a gente vai utilizar o bisuzinho. Se você tem o seno de x sendo meio, logo você sabe, pela tabela de ângulos notáveis, que x é 30 graus, ok? Então, sendo 30 graus, o x, porque o intervalo está entre zero e 90... Professor, poderia ser ali, 30 graus por seno, então 180 menos 30 dá 150. Mas o intervalo, meu amigo e minha amiga, está entre zero e 90. Então, está no primeiro quadrante, né? Primeiro quadrante. Então, o que a gente faz? Se x é 30, vai ser 30 para cosseno. Então, raiz de 3 sobre 2 para ele, pela tabela de ângulos notáveis. Logo, você tem y igual a 2 vezes 1 meio, porque tangente é seno sobre cosseno, você não pode esquecer, né? Então, você tem o seno dividido pelo cosseno, porque quando você tem seno sobre cosseno, é uma divisão. Então, você tem seno sobre cosseno, elevado ao quadrado, mais 1, que é secante, 1 sobre raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Por quê? Porque secante é 1 sobre cosseno de x. Então, por isso que vai ficar essa situação. Logo, o que a gente faz? Repete o primeiro, né? Aqui. Multiplica pelo inverso do segundo, está ao quadrado. Aqui vai dar o seguinte, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, esse 3 vai sair da raiz, e aqui vai virar 4. 4 vezes 1, que vai ser 4. Por quê, professor? Porque esse ao quadrado, eu já fiz conta nele. Então, ele some, então meio que o número vai ficar fora da raiz. Então, vai ser 4 aqui, no denominador, e que você pode multiplicar lá com o numerador. Logo, dá para cancelar esse 2, né? E aí, ficando 2, que multiplica o que vai dar de resultado aqui dentro. Aqui ficaria 1 sobre raiz de 3, mas como está ao quadrado, vai ficar 1 sobre 3 depois que você efetua esse cálculo do elevado ao quadrado. E aí, você vai gerar 2 terços mais 4 terços. Como aqui o denominador é igual, 2 mais 4, 6. E 6 dividido por 3 pessoas, fica 2 para cada um, ok? Então, basicamente, é isso dentro do cálculo. E aí, a gente tem outras relações que são muito importantes para o entendimento dessa parte de trigonometria. Olha só, nós temos que a cotangente de x é a mesma coisa que 1 sobre a tangente de x ou tangente de x elevado a menos 1, né? Com tangente de x diferente de zero. Temos também que tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x sendo o cosseno de x diferente de zero porque secante é 1 sobre cosseno então ele fica no denominador ou para todo x diferente de π sobre 2 mais kπ com k pertencendo aos inteiros. E aí, falando sobre identidades trigonométricas preste atenção, se temos uma igualdade esquecido igualdade deixa eu escrever direito aqui igualdade tipo f de x igual a g de x sendo funções trigonométricas chamamos elas de identidades trigonométricas e aí eu tenho um exemplo para poder demonstrar essa situação demonstra a identidade 1 mais cotangente ao quadrado de x vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x igual a 1 dentro da demonstração da identidade trigonométrica eu trabalho como achar mais propício então eu decidi manter o 1 desse lado de cá é obrigatório professor? não, não é obrigatório eu quis manter o 1 desse lado se tivesse alguma coisa seno, cosseno, não sei o que lá aí eu ia trabalhar de outra forma mas como tem 1 aqui, vou manter o 1 só vou trabalhar com essa região aqui você tem que 1 mais cotangente ao quadrado de x é a mesma coisa que 1 mais cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x até porque cotangente é o inverso da tangente logo esse seno ao quadrado de x multiplica com 1 fica seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado de x ok? e aí, tranquilo, até aqui, certo? e aí o que acontece? veja bem a gente sabe que pela relação fundamental seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1 então esse valor aqui é 1 então fica 1 sobre seno ao quadrado de x vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x igual a 1 já trabalhei essa aqui não tenho o que fazer mais eu vou trabalhar aqui você sabe que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1 lembra que eu falei que salva qualquer um aqui? coloca em função de cosseno ao quadrado você vai ter o que? está positivo passa negativo vai ficar cosseno ao quadrado de x que é igual a 1 menos seno ao quadrado de x para que serve isso? e como é que o senhor conseguiu chegar a essa relação? cara, eu vi que é com seno ao quadrado de x certo? então eu preciso substituir esse cara aqui porque são diferentes e tal não dá para fazer muita coisa então eu preciso igualar alguma coisa para que eu consiga calcular foi esse raciocínio que eu tive então peguei o cosseno a relação fundamental que salva uma vida sempre e aí eu tenho o menos seno ao quadrado de x aí observa era 1 menos cosseno ao quadrado de x e vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x e aí você vai ter menos 1, né? menos com menos é mais o menos 1 é zero vai ficar só quem? o seno ao quadrado de x como acontece uma multiplicação então eu tenho numerador seno ao quadrado de x e denominador seno ao quadrado de x eu cancelo e vai sobrar só esse 1 e esse 1 que eu coloquei professor, outra coisa da onde apareceu esse 1 aí que o senhor colocou? é porque está vazio o denominador quando está vazio eu posso colocar 1 ali na situação e aí você vai ver que a demonstração foi feita 1 igual a 1 ou seja, ela foi demonstrada muito simples bem fácil mas se você tiver dúvidas relativo a essa questão nessa matéria você pode deixar na descrição do vídeo que eu vou estar respondendo para você tranquilamente também se você não é inscrito se você não é inscrita no canal se inscreva ative o sininho para receber notificações de novos vídeos tá certo? e também venha conhecer a minha plataforma matematicapassoapasso.com.br nós aqui do youtube principalmente os professores estamos aqui para lutar por uma educação de qualidade gratuita para você conseguir alcançar o seu sonho porque você é capaz então tamo junto ok? conta comigo porque eu conto com você um grande abraço compartilha nas suas redes sociais fica com Deus e até a próxima videoaula valeu! e aí e aí Tchau, tchau.